Goianos e Goianas, meus principais patrões do gabinete 10 do Senado Federal, seu empregado público Jorge Cajuru volta a dar satisfação e recebe com muita alegria aqui o nosso amigo vereador de Nerópolis, cidade de 40 mil habitantes, que eu passava todos os fins de semana nos tempos da Rádio K do Brasil, com o meu repórter, o Dante Keller, e com tantos amigos e amigas que eu tenho em Nerópolis. Eu frazo o Luiz, aqui está, e espontaneamente vejam, senhoras e senhores, o que ele fez, o caráter dele, o carinho dele para com a minha pessoa. Como todo mundo sabe, em Goiás, a imprensa goiana não divulga o que eu faço. Mais de 220 milhões para a saúde, invisto em 17 frentes da saúde, nunca um senador fez isso, não é em Goiás, é no Brasil. Mas eu, com trabalho de formiguinha, e eu estou indo em cada cidade, todo fim de semana, cinco por semana, eu vou fazer com que todo o estado de Goiás saiba o que eu fiz. Eu frazo muito obrigado pela sua atitude, eu fico grato a você, porque na época do Covid e no custeio da saúde, eu mandei 550 mil reais para Nerópolis, e nem o próprio prefeito divulgou isso na cidade. E os vereadores gostariam que toda a cidade de Nerópolis soubesse, e que daqui para frente, eu tenho cinco anos ainda para receber emendas, e eu estou à disposição, eu frazo, de você, do prefeito, para atendê-los na saúde, naquilo que vocês precisarem, pode ter certeza disso. Então vocês vão ter aí cinco anos de recebimento de emendas em Nerópolis, de minha parte. Só para lembrar, eu frazo, lá nós temos o vereador do PSB, que é o meu partido histórico, o partido do PSB de 80 anos. Quem é? Hugo Gomes. Hugo Gomes, né? Isso. E o teu irmão é ex-prefeito, né? Ex-prefeito Fabiano Luiz. Não é do PSB, né? Não, não, ele é do Nenhum Brasil. Nenhum Brasil. Ele pode até ser a candidata, ele? Isso. Eu frazo, então muito obrigado pela sua atitude, cara. Obrigado. Estou aqui no Congresso Nacional, vim aqui conversar com o deputado hoje e também vim aqui fazer uma visita ao senador Jorge Cajuru, uma pessoa que eu andei na eleição dele pedindo voto para ele lá no Instituto de Nerópolis, juntamente com o meu irmão. É uma honra de ser bem recebido aqui no seu gabinete, Jorge Cajuru. Parabéns. Obrigado. Conhecer pessoalmente, assim, a sua pessoa e levar a mensagem aos nerópolinos que Jorge Cajuru também liberou emendas parlamentares para a da saúde nerópolis. Eu, como vereador, nem sabia que a vossa excelência tinha... Tira o vossa excelência. Tinha mandado verba para a saúde e os nerópolinos garantam também que não sabem o seu trabalho em prol dos nerópolinos. Muito obrigado. Trago um abraço da sociedade nerópolina. De toda a Câmara. Tem certeza e levar a mensagem aos nobres, amigos, vereadores lá, que você mandou emenda para a saúde no ano 2019 para atender na área da saúde. Obrigado. Sempre conte com o nerópolis e destine mais emenda para o nosso município. É só você escolher e pedir, vai no prefeito, vai na Câmara e, gente, o que nós precisamos aqui na saúde urgentemente. O Cajuru já disse que vai liberar. E tem uma honra de receber você, você programa aí na sua agenda, para receber você no município de Nerópolis, vai ser uma honra para nós. O Murilinho, meu chefe de gabinete, vai ficar em contato contigo, você vê qual é a melhor sexta-feira para eu estar lá e em abril eu faço uma agenda lá e nas cidades próximas. Isso, tudo está certo? Obrigado. Obrigado a você, Eufraz Luiz, querido. Saúde para você e para a sua família. Obrigado. Para todos e todas da minha amada cidade de Nerópolis. Agradecidíssimo.